Amanheceu Como num segundo amanheceu Apesar de tudo amanheceu Um raio no escuro amanheceu Simples e absurdo amanheceu Uma nova era amanheceu Renasceu da guerra amanheceu Um planeta mudo amanheceu Era o fim da estrada Era o fim do mundo ali Mas o sol brilhava Inacreditável em si Não se imaginava Foi o fim de tudo eu vi Mas o sol tremava Enraiar e resistir Amanheceu Como num segundo amanheceu Apesar de tudo amanheceu Um raio no escuro amanheceu Simples e absurdo amanheceu Uma nova era amanheceu Renasceu Renasceu da guerra amanheceu Um planeta mudo amanheceu Era o fim de tudo amanheceu Era o fim da estrada Era o fim da estrada Era o fim do mundo ali Mas o sol brilhava Mas o sol brilhava Inacreditável em si E no mesmo dia Em que a profecia do fim Se revelaria Eu te conhecia sim Amanheceu Amanheceu Como num segundo amanheceu Como num segundo amanheceu Apesar de tudo amanheceu Um raio no escuro Uma nova era Amanheceu 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 Amanheceu